Beleza, antes da gente começar esse vídeo, antes da gente ir pra parte séria, a parte de adulto do vídeo, eu tenho que falar, porque eu sei que vai ter, tipo assim, igual no vídeo de Nurse, né, que teve lá as crianças que leram o título e viram o iniciozinho do vídeo ali, viram só a parte que lês com o Vinha, e aí... E aí... E aí nos comentários. Então eu já vou fazer essa intro aqui pra vocês, entendeu? Que aí vocês já, tipo assim, né, a parte das crianças, e aí depois a gente vai pra parte dos adultos do vídeo, tá? Sim, mano, Nurse, desculpa, tá? O personagem de vocês é muito difícil de jogar, você tem que treinar 25 anos, e mesmo assim você não faz 4K em 100% das suas partidas por causa dos boom totens, tá bom? É, bom, não, é isso aí, você é pica, você é especial, porque você dominou a Nurse, você fez algo que ninguém mais conseguiu, parabéns, e... Pronto, agora vamos pro vídeo sério, a parte de adultos. Mas antes, antes da gente ir pra ele, desce aí rapidinho nos comentários, e descreve pra mim, descreve assim, em poucas palavras, assim, né, do que você acha que significa balanceado, ou balanceamento. O que que significa? O que que significaria um jogo balanceado, uma partida? Pega uma partida de DVD e fala, Essa partida foi balanceada, como seria essa partida pra você? Aproveita que você tá aí também, deixa aquele like aí e se inscreve, se não for inscrito, eu não vou perder mais vídeos, não só assim, de choro, como algumas pessoas vão falar nos comentários, choro, que tudo é choro nesse jogo, né? Mas também gameplay, tutorial, dica, vídeos de humor, notícias, enfim, uma porrada de coisa que a gente tem aqui no canal. Enfim, descreveu aí pra mim o que que significa balanceamento? Beleza, agora eu vou falar o que eu acho, tá? O que que é pra mim é balanceado. Nesses comentários, eu morri de rir de alguns bem específicos que eram assim, É, mas em campeonato, a Nurse não faz 4K, a Nurse só faz 2K contra o time Pika tal das galáxias lá. A Nurse do fulano que é Pika porque ele tem 50 mil blink attacks, depois eu posso fazer um vídeo falando sobre esse lance de estatística, de blink ataque, não sei o que lá, se vocês quiserem. Mas, primeiro, vamos nos ater a esse tema desse vídeo aqui. Porque tem 50 mil blink ataques, porque não sei o que lá, contra eles, contra o time mais Pika de sobreviventes, só faz 2K. Quando eu olhei esse tipo de comentário, eu falei assim, eu peraí, pensei assim, cara, não é possível. Não é possível que eu tô lendo isso. Não é possível. Não é possível. Aí eu fiquei, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu não tô acreditando que a pessoa tá achando ruim, 2 oponentes de mesmo nível se enfrentarem e o resultado ser basicamente um empate. 2 pra cada, né? 2 kills, 2 fugas. Pronto. O que que é balanceado pra você, cara? É o killer matar 4 em todas as partidas que ele jogar? Então, basicamente, o jogo só vai estar balançado quando você, floquinho de neve especial, matar todo mundo em todas as suas partidas. Isso é balanceado. É isso. Isso é balanceado pra você. Você ganhar sem esforço. Foda-se. Ah, mas eu jogo muito bem. O seu oponente não joga bem, não. Você só vai cair contra a batata. Por que você não joga contra a pote? Ah, eu não tenho. Desculpa. Culpa da Beheville. Não é culpa minha, nem sua. Mas, enfim. Logo, se um cara quer pica e enfrenta um time que é pica, o jogo tá balanceado, né? São 2 kills. Todo mundo sai no neutro. 2x2. É isto. No campeonato tem outros sistemas de pontos e tal. Mas, enfim. É isso. Aí eu tenho que falar, mas no campeonato, os sobreviventes não podem usar várias perks. Os sobreviventes não sei o que lá. É, mas no campeonato também, o killer também não pode usar todos os alunos que tem. O killer não tá focado em matar, ele tá focado em fazer pontos. Tem que lembrar disso, né? Os campeonatos atualmente, eles não são baseados em kill e fuga. Eles são baseados em pontos. Então, muitas vezes, o killer, ao invés de tunelar alguém pra tirar logo da partida, como que é uma coisa que uma nurse pode fazer assim, ela não vai fazer isso. Ela vai dar prioridade em enganchar outra pessoa pra poder ganhar mais pontos, porque quando ela engancha todo mundo, quando ela engancha pela primeira vez e tal, ela ganha mais pontos. Logo, ela vai priorizar esse tipo de coisa. Logo, não é exatamente igual a uma partida casual, digamos assim. Então, já começa por aí. Certo? Então, eu queria saber... Então, eu fico, tipo, indignado com a ideia da pessoa de balanceamento. Balanceamento pra essa pessoa é ela ganhar todo esse esforço. Só pode, né? Só isso que me vem à cabeça. Outra coisa legal nesses comentários era a gente falando que o jogo está... Gente, na verdade, não é nem isso. É gente louca que pra mim só... Desculpa, com todo respeito, claro. Pra mim, é loucura. Porque eu editei aquela porra daquele vídeo duas vezes. Eu renderizei ele duas vezes. Eu assisti ele uma cacetada, porque quando eu tô editando ele, eu assisto, né? Pra poder editar. Eu gravei, eu escrevi o roteiro. E eu não lembro de nenhum momento eu ter falado... Nossa, mano. SWF é fraco, né? Nossa, Boom Totem tá balanceado. Todos os killers. Killer é forte. Em nenhum momento eu lembro de ter falado isso. Mas tinha uma cacetada de comentário... Falando que eu estava dizendo que o jogo favorece killer. Que o jogo está balanceado pra killer. Que Boom Totem é legal. Que basicamente, né? Não era exatamente isso que eu estava falando. Mas era nesse nível, sabe? Tipo assim, que é insinuando que eu estava defendendo o sobrevivente. E que o jogo tá ótimo pra killer jogar. Que tá super balanceado. Tá divertido pra todo mundo. Sendo que o ponto principal do vídeo é... O jogo não está balanceado pra todo mundo. Ele tá balanceado só pra Nurse e SWF. Ele não está divertido nem pra esses dois que estão balanceados. Não tá divertido. E... O problema é isso. O problema é esse tipo de coisa. É esse tipo de pensamento. Ah, porque tem que ter a Nurse pra poder enfrentar a SWF. Então, tem que ter a SWF pra poder enfrentar a Nurse, certo? Tem que ter a Nurse pra enfrentar a SWF. Tem que ter a SWF do jeito que está pra poder enfrentar a Nurse. Logo, a gente não precisa mexer no jogo. O jogo tá balanceado, tá ótimo. Tá divertido, foda-se. Por que a gente tá reclamando? É legal, o DVD tá muito bom, né? Tá divertido pra caralho. Agora vamos bufar todos os killers no nível da Nurse. Aí vem outra questão, né? Campeonato. Você sabe por que que em campeonato, geralmente... Eles limitam o uso de killers. Por exemplo, vocês... Os últimos campeonatos, assim, né? Que eu tenho prestado a visto. Geralmente tem isso. Bastante. Tipo assim, Nurse, Spirit, Blight. Alguns killers, né? Você só pode usar uma vez por rodada. Então, você não pode, tipo assim... Pegar alguém que joga muito de Nurse, botar ele no seu time e ele vai jogar de Nurse em todas as rodadas. Você não pode fazer isso. A regra do campeonato não permite esse tipo de coisa. Aí por que que você acha que é isso? Porque os organizadores de campeonato são um bando de chorão, que nem eu, né? Tudo chorão. Que acham a Nurse super apelona e não querem os sobreviventes jogando, sabe? Sofrendo nas mãos da Nurse super apelona? Ou é porque uma partida entre um time pica e uma Nurse pica é uma partida chata de se jogar e é uma partida chata de se assistir? E quem faz campeonato quer uma partida legal de se assistir. Quer partidas legais de se assistir porque eles querem que as pessoas assistam o campeonato deles. Né? Então, é por isso, inteligência. É por isso. Por isso que o DBD não pode pegar e bufar todos os killers no nível da Nurse e deixar todo mundo daquele jeito. Porque o jogo vai ficar chato pra todo mundo. Exceto pros killers que querem ganhar fácil. E isso eu não tô falando de main killer. Eu tô falando de quê? Porque eu sou main killer hoje em dia, né? Hoje em dia, basicamente, eu era main survivor até uns dois anos atrás. Mas do último ano todo pra cá eu tenho jogado praticamente só de killer. No mal, eu tenho tocado em sobrevivente. Então, tem até gameplay no canal e tal, mas é basicamente aquilo. O que eu tenho jogado de sobrevivente é aquilo que dá aqui no canal, praticamente. E às vezes nas lives. Mas, enfim. Então, se você bota todos os killers no nível da Nurse, o jogo vai ficar chato pra cacete pra jogar. Vai todo mundo ter que jogar campeonato em todas as partidas. Killer e sobrevivente. Vai todo mundo ter que jogar, basicamente, campeonato em todas as partidas. O que é chato demais. E vai ficar chato pra todo mundo. E o jogo vai acabar morrendo. É isso que está acontecendo com o Dead Badalete agora. É isso que o pessoal não entende. Não tem interpretação de vídeo, né? Nem de texto, mano. Nem escrevi os negócios. Eu falei pra vocês. É muito mais fácil interpretar um vídeo do que um texto, mano. Impressionante. Mas o pessoal não sai da escola, né? Tudo 12 anos chorando. Não pode falar mais do meu bonequinho. Mano, o jogo balance... O DVD balanceado é chato. Porque hoje em dia, em teoria, ele tá balanceado. Porque o MMR pega e coloca um killer bom contra um time bom. Não sempre. É claro. Eu sei que tem gente que começou agora e tá caindo contra um time bom. Eu sei. Infelizmente, isso acontece ainda. Mas, anyway. Em teoria, ele tá balanceado. Só que o jogo balanceado é chato. Porque o killer vai ter que tryhardar... Vai dar vida. E os sobreviventes vão ter que dar vida. Fazendo gerador. Ah, mas os sobreviventes só estão segurando M1. Sim, mas pra sobreviventes, segurar M1 é dar a vida. Porque é chato ficar segurando o botão em gerador. Desculpa, mano. Eu sei que vai ter gente que começou agora no jogo. Vai falar, tipo... Ah, não. Eu gosto de segurar o botão em gerador. Sim, mas você acabou de começar. Você não chegou ainda na parte de enjoar de ficar segurando o botão. Cara, literalmente isso daqui, ó. Basicamente, você comprou um jogo pra ficar fazendo isso daqui. É sério. Você comprou o jogo pra fazer isso daqui. Eu errei porque a câmera tá na minha frente. A câmera tá na frente da tela. Mas, enfim. Você comprou um jogo. Você paga 15 reais. Ou sei lá quanto você paga no console. Ou whatever. Compra DLC e o K7 A4 pra ficar fazendo isso daqui. É isso? É isso mesmo? Então, pra que diabos você tá reclamando do jogo? É isso? É pra isso que você comprou o DBD? É disso que eu tô falando. Eu tô falando que o jogo, se ele for balançado, ele vai ser chato pra sobrevivente. Vai ficar segurando a porcaria de um botão e acertando skill check. E pro Kilya que vai ficar tendo que dar a vida em toda a partida. Campar e turnar o tempo inteiro. Que pra algumas pessoas pode ser legal, mas pra outras é meio chato. Enfim. Whatever, saca? Você não pode fazer build meia, porque toda partida você vai ter que jogar campeonato. É isso que você quer? Você quer esse jogo? É por isso que o jogo tá agora nesse estado que ele tá. As pessoas tem muita gente dropando o jogo. Tem gente desanimando de jogar. Muito criador de conteúdo tá saturadíssimo. Eu dei uma saturada umas semanas atrás. Agora eu já tô um pouco mais de boa. Mas eu tava muito saturado. Porque basicamente o jogo tá chato de se jogar. O que você vai jogar de sobrevivente é fazer aquilo ali que eu mostrei. Ficar segurando o botão e acertando skill check. O que você vai entrar em perseguição é uma nurse. Quem faz perseguição contra a nurse, cara? Lupei uma nurse. A nurse... Basicamente você pode trocar esse título por A nurse jogou mal. Simples. Ah, significa que ela é horrível? Lixo? Não, cara. Ela errou. Faz parte. Você é humano. Você erra. Ah, mas se você quebrar a visão. Ah, mas se você voltar no blink, blá, blá, blá. Depender do killer errar. Você não depende da sua habilidade. Não é a sua habilidade que... Coisa. Você não jogou melhor do que ela. Ela jogou pior. Só. Simples. Claro. Pra ela ter jogado pior... Vai ter gente que vai falar isso, ou eu já vou falar agora. Pra ela ter jogado pior, você tem que ter jogado melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Vou ver o exemplo que eu dei do CSGO na faca. Você pode correr em linha reta pra cima do cara com a faca. Se ele ficar atirando pro teto, você jogou melhor do que ele. Mas não significa que você jogou bem. Significa só que ele errou. Ele errou tudo. Simples. Saca? Você depende única e exclusivamente do erro do outro. Jogar contra a Nance é isso. Foi isso que eu quis dizer. E que isso torna o jogo chato pra todo mundo. Logo, o jogo aos poucos vai morrendo. E assim... Não sei mais o que falar. Porque assim, a galera tem dificuldade de interpretar o básico. De entender o básico. Eu não tô dizendo que eu quero que nerf a Nance. Porque eu quero ganhar todas de sobrevivência. Sendo que eu nem tenho jogado sobrevivência. Nem que eu quero que o jogo seja super forte pra kill. É porque eu quero ganhar todas de kill e fazer 4k em todas, mano. O meu argumento aqui é que eu quero um jogo divertido e balanceado pra todo mundo. Não só pra mim. Não só pra você que joga de kill e não só pra você que joga de sobrevivente. Eu quero que ele seja pra todo mundo. Eu quero que todo mundo entre no jogo e fale... Nossa, que legal. Que divertido de jogar esse jogo. Bom, é isso. Eu acho que esse é o vídeo. Se você curtiu, deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito, não vou perder mais vídeos assim. Me segue na Twitch pra não perder as lives que ocorrem todos os dias de semana. Agora não, porque eu tô de férias esse finalzinho de ano, né? Tanto que eu nem tô no meu setup, no meu cenário. Vocês podem ver que eu não tô nem em casa. Mas eu consegui aqui trazer umas coisinhas pra gravar uns vídeos desse tipo. Mas é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo ou nas lives. Valeu. Falou. Falou.